Eu já sofri por amor, mas não sofro, mas adoro tudo e joga um compreendo Joga essa roupa e na minha direção problema Sabe que assim tu não tá gostando de amar E no outro dia quem fala que me toca Joga essa roupa e na minha direção problema E aí